Olá pessoal, segue mais um vídeo, seguindo com a minha saga de apresentar todas as páginas da revista 4 Rodas Hoje estamos entrando no ano de 1970, com essa foto linda, este é o Carmanguia 71 Em janeiro de 70, falando do Carmanguia de 71, aqui ó Ano 10, edição 114, janeiro de 1970 E aí, vamos passar a revista em revista para não prolongar o vídeo E assim, eu preciso suar muito para perder algumas gramas, mas o esforço ajuda a manter o corpo em boa forma A matéria sauna, não emagrece, mas renova o corpo Seguindo a saga aqui de apresentar todas as páginas do Pneu Bus Depois da sala, melhor pedir uma boa ducha Tenha coragem e fuja Jardim 5 Laços, de Santa Maria Abaixo o motor, a variante tem um motor que trabalha com V Gostaria de trabalhar deitado Hum, trabalhar com V Que legal, que espaço interno bem amplo, da variante Linda, né, essa cor Concurso de fotografia Gravador de férias Gravador de férias Olha que legal Kodak Maior do bem mundo O GT4R Espero o dono crescer Olha que legal O pulminho GT Garra É o Opala Propaganda da GM Lindo, né, esse Opala Lindo demais Um carmanguia com jeitão de Porsche O carmanguia é lindo, né Ele está muito bem escondido Mas este é um dos protótipos já prontos para o salão do automóvel em 1970 Mais bonito e mais esportivo do que o atual Sensacional, hein Interior branco Lindo mesmo, né Este modelo foi planejado para enfrentar os outros Gran Turismo que também estarão no salão deste ano A traseira em Fastback é igual a um Porsche As janelas são longas e o assento do motorista vem com encosto para a cabeça A lanterna é a mesma do Volkswagen 600 E o quebra-vento está no modelo deste ano Bem legal Armstrong, Collins, Alvin, vou morrer de inveja de você Viagem do século, Firestone Olha que legal Saindo aqui do Brasil até Los Angeles, lá no Disneyland Olha que legal Nossa, deve ser um passeio, um passeio, um matepitio aí, tudo, hein, ó Os Angeles, hein, sei lá GT Alinha vai dominar o salão O Dart, o Opala E o novo Corseo Olha o Mustangão Estou viajando demais no começo da corrida Da pista, da revista Deixa eu passar, olha que lindo essa Ferrari Sensacional E a Dino, né Muito linda ela Olha o Rolls Royce Um Porsche Saiu Hot Wheels esse ano, 2020, 2021 Do Porsche Amaralim Com os materiais por cima Duas fábricas alemãs tentaram somar imagens Quase opós Bom senso, durabilidade, Volkswagen Com a força esportiva do Porsche O resultado Dessa soma Vox Porsche Com o repórter francês De ser o bom senso veloz Bem legal, né Pirelli Bugam o Jeep com a alegria do verão Bem legal, né Quem preferir um barco pequeno Pode ser entre esses O mais caro é o veleiro O pinguim Dois recuzeiros Cruzados Sei lá O que que era, né Acho que era o cruzeiro, né A emoção de esperar o puro verde do amanhecer Longe do asfalto Pra quem gosta de acampar Siga essa rota E acampi Serra do Mar Serra da Mantiqueira Campos do Jordão São Paulo São José Monteiro Lobato Ora Taubaté Camanducaia São Lourenço Cambori Lambari Caxambu Campanha Faltou Vou escrever Paraisópolis Sul de Minas Aqui A capital do sul de Minas Aparecida Guaratiguetá Cunha Paraguna Enfim Legal demais Esses mapas Até o Rio de Janeiro Onde está o conforto Aqui indicações Já tem Um marchãozinho, né Faz parte Assim você vai O seu descanso O trânsito Começando a surgir, né A venda de carros aumentando As estradas não preparadas Para o aumento do trânsito Não que a culpa seja dos carros Como todos acreditam, né A culpa são As rodovias As vias As estradas As ruas Que não são preparadas Para Alguém antes De nosso tempo Porque nossos carros São vendidos Abaixo da tabela Só se for nessa época, né Porque hoje em dia Está difícil Olha Os jips Que lindo Pedágio Nossa Só pular essa parte De pedágio De prédio Depressa Adivinha a marca Do campo deste carro Sem olhar a assinatura Deste anúncio Olha o Mercedão Que legal Aqui, ó BRM V12P139 Olha que linda Essa foto Essa imagem, né Bem bacana, né John Stuters Olha aqui O Ford GT, né Muito lindo Não, o Porsche Achei que era um Ford GT Olha o Emerson Bem legal Novinho aqui, né Jim Rússia Olha Propaganda bacana Quatro rodas Turismo Os novos corredores Para gestão Já não precisarão Ser improvisados Existe curso De pilotagem É caminho Para as pistas Começa na escola Bem legal, hein Corrido das fábricas Ó Modelo Golf Bem legal Olha que linda Essa imagem Fórmula Ford Um menino novo Mais uma propaganda Tá aí, pessoal Olha que linda Esse corçalzinho De 70 Tá aí, pessoal Mais uma revista Apresentada Espero que tenha gostado Do vídeo Se gostou Deixe seu like Deixe seu comentário E até a edição De fevereiro Valeu Deixe seu like